Das Bar O novo espaço pra nossa Agora no Gruperé Luanzinho das Mídias Tumando todas o Ao pôr do sol Luanzinho das Mídias O blast é do Fabinho, viu? Não pode morrer Quando as estrelas Bico seco mesmo, bicho? No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor Nosso amigo japonês Até pensei que fosse o Francisco Ardente de paixão Que ralha no meu coração E então Eu serei O real de Ferreira pro João, é? O sereno E o luar Será você A rio que vai cando Que ralha no meu coração Segura o Rangel Bora Rangel Você pra mim É um sonho Tão lindo É um sonho Que a gente não consegue Encontrar ali Naquele lugar Coisas da vida São coisas do amor Do amor Por você eu fui Me apaixonar Valtinho da sucata Valtão De amigos E ali pintou o clima Foi tão bom te conhecer Messi da metalúrgica Costa e Silva De Curuzão Coisas da vida Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali Naquele lugar Novo espaço Palhaça da Saudade Coisas da vida São coisas do amor São coisas do amor Me deu um sorriso Pra me acompanhar E a saudade Coisa em seu peito Os nossos momentos De felicidade O amor é forte Anitas Bar Depósito do Tuba Na Cabanagem Cantinho Danai Vejo a hora De estar novamente Diz aí João Que regressa Os braços seus Voltarei Para sempre Jamais direi Adeus O nosso amigo Velha Guarda Um abraço Toda a comitiva Amigo Pimentão Amigo Rangel Estou aqui do lado esquerdo Tomando todas Na Palhaça Fala Luanzinho Quando eu partir Não quero ver Luanzinho das Mídias A cara do Fabinho Pequeno Mestre A palhaça da saudade Guarde em seu peito Os nossos momentos De felicidade Vamos lá DJ João Saudade O amor é forte Vê se barreiras superar Eleito o homem mais bonito Do Curupé João Saudade Vem a hora De estar novamente De regressa Os braços seus Voltarei Para sempre Jamais direi Adeus Bora avançar Luiz Não foi por acaso Por mim A sorte dela que nasceu O peru Senão era mais um neném Procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu Você nasceu Pra mim Eu pra você Maestro DJ Valdo Alves Nosso amor não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro O nosso encontro Antes foi Premeditado Você nasceu Pra mim Eu pra você Você nasceu Você nasceu Pra mim Eu pra você Maestro DJ Valdo Alves O DJ Referência no Pará DJ Valdo Alves O grande maestro De Curuça Você sem querer Por mim Esperava E eu Sem saber Por você Já cometi Maronita Asbar Com a gente Valeu O destino Estão aqui na palhoça O que vai acontecer Você nasceu Pra mim Eu pra você É o mês do Wagner Hoje É verdade Nosso amor Não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer E aí O nosso encontro Antes foi Premeditado Você Você nasceu Pra mim Eu pra você Maestro Maestro DJ Valdo Alves O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Vem papai Vem papai Vem papai Então vem Vem Ser feliz Vem meu bem Vem Ser feliz Alô João Saudade Vindo de corpo O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim Cheguei até a pensar Que era meu fim Ai de mim Então vem 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 meu bem Vem Oh 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 Ser feliz Então vem Vem Oh 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 Ser feliz A palhoça da saudade Organização DJ João Saudade E laça Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá O DJ que o Pará consagrou Quarta-feira Na minha vida O João vai pegar na madeira Oh oh baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Vou aprender Vou aprender a falar inglês Uh Nós já sabe o português Quero ser importante Will do amor Eu Diz aí Sou filho do velhíssimo É Rosa Maria Da boca do Amazon Amigo Pimentão Meu amigo Velha guarda No Pimentão Quer sair Pra conhecer Cadê o camarão O Pimentão Tenho vontade De um dia ser gente Vai sair Vai sair Ser grande Como o país Tu olha a pó Nunca vi uma coisa Dessa Eu hein A minha vez vai chegar E o que E com esse tal De cruzeiro Eu Eu vou ver Checado nos Estados Unidos A vinheta do João Toda segunda-feira Ai Que uma recequinha Você leve Checado nos Estados Unidos E voltou Oi Will do amor Esse dança muito É a Palhosa Amigo Júlio Sempre Loucos A gente veio Ele veio com a gente também João É Ele sempre tá na Palhosa Amigo do Reimundo Obrigado você E da Dona Maria Tamo junto sempre Tá com o gato Amazonas Quero sair Vai conhecer Tenho vontade Meu grande amigo O japonês Um dos melhores açougueiros Que tem em Curuçá E toda a região Obrigado japonês Pela consideração Ele E toda a sua comitiva Aqui na Palhosa Um abraço Um abraço do Mano Americano do Sul O que? Americano do Sul Vem de você Também conheceu O novo espaço Palhosa da Saudade Agora no Curupé É viu gente Todo final de semana tem O lindo Vamos lá DJ João Saudade Tentou Nas melhores Pro profan Dançar E a Saudade E a Saudade E a Saudade Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo A Bonitas Bar Uma espanhola Que não esqueço Um segundo Will do Amor Will do Amor Que gosta das melhores Assim Olhei pra ela E sorri Ela me olhou E sorriu E disse que também Ia torcer pro Brasil Valdo Alves Em meio a tantas pessoas No estádio lotado Eu fui ficando por ela Tão apaixonado E enquanto o Zip Vinheta nova da Palhosa O Jão tá castelando Mano Ela também goleou O meu coração E quando o jogo acabou Ai O nosso sonho morreu N.P. Pescados Luanzinho das Mídias Apareceu Pãozinho E embora Chorando Cuenta aí, japonês Tão distante Porque tá sede, japonês Fui deixando Há uma dose e cinquenta e um Agora, bicho Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia, João Um dia volto à Espanha Pra rever meu bem É verdade, bicho A palhosa da saudade Em meio a Nosso amigo Valtinho Na sucata e Marituba O Edson O rei dos microfones Na cabanagem Carreta Tubarão Branco Salão do China Cantinho da Nair Loja Freestorm E enquanto Zico fez o Metalúrgica Corte Silva Pra nossa O Benito Arte É isso É Autoescola Modesto Em Curuçá O meu coração Wilton do Gol Veneno Anitta Asmar Interralda E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou E desapareceu Com o veneno Vim embora Chorando Como sempre temos aquele queijo tradicional O melhor queijo da região Aqui na Palhoça Viu gente Vatapá e Maniçoba Na melhor qualidade Vanessa Rosel Kildere Tomando todas por ali A Palhoça da Saudade Organização DJ João Saudade e Laza Saudade A melhor domingueira da região E a gente vai detonar Lá Jumino Tá no Gol Veneno agora Wilton do Gol Veneno De Terra Alta Anitta Asmar Balneário Rio Grande Em Terra Alta Eu lembro o lindo riso Vamos lá Que na mente está guardado Wilton do Gol Eu lembro o seu amor Que na mente está guardado Sinto saudade de você Que me deixou de lado Minha vida é só você Na distância Só posso dizer Sinto saudade Fala pra ela assim Só posso te encontrar Quando Deus quiser E na defeito da fraqueza Força Você será minha mulher Wilton do Gol Canta pra ela Quando o quê? Quando você quiser Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá O DJ que o Pará consagrou Já estamos ao mil Pra todo o Brasil Viu gente? Gravação exclusiva Na Palhoça Sempre em nome de Riam Mixed 10 O sede que o japonês Vai curtir depois É verdade Eu lembro o lindo riso Que na mente está guardado Eu lembro o seu amor Que no peito está trancado Sinto saudade do corpo quente Que me deixava sol Nossa amiga o Verena E a Nelly Cacenão Lá da cidade modelo Minha vida é só você Homem do caqueado Ele faz o rolo no carcará Só posso te encontrar Quando Deus quiser Fala Langell E na defeito da fraqueza Força Você será minha mulher Quando você quiser Pra dançar o Wilton Langell coloca no celular O nome da galera aí No celular O nome da galera aí Isso Ao vivo Aqui no Grupo Seja lá o que Deus quiser Eu só quero o teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor João cantando para a NASA Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esqueço Fala João para ela Fala Vem me amar Eu já estou indo amor Vem me amar Eu já estou indo amor Vem me amar Eu já estou indo amor Vem me amar Eu já vou Sempre em nome de Amix C10 Autoescola Modesto em Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Messi da Metalúrgica Costa e Silva Tudo igual é que só vive a me olhar Luzinho Estou aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer Diga logo por favor Amigo Ju Qual o que Deus quiser Toma comitiva Só não quero o teu Dos sempre loucos Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor É pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Aqui do meu lado Ele, o Carlos Soluções E esquecer Vem me amar Fala João Eu já estou indo amor Vem me amar Eu já estou indo amor Quero que você venha Venha para mim Quero que você me abrace Me abraça Bonapácio, muito obrigado A Fanny O amigo Tel Sabrina Silva A Sandro Rodrigo A Suzy Robinson O amigo Catian Uma saga de dinheiro pra gastar hoje Amor Pode me for Bora, Angel Com seus beijos E o nosso amigo Pimentão Não me incomoda Velha guarda Sinto como um pássaro Quando quer voar Sinto livre e solta, amor Com você, amigo Vamos lá no Itajumar Vai Pode me torturar, amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço, amor Que eu não vou me incomodar Pode me torturar, amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço, amor Que eu não vou me incomodar Quem custa o nosso sete É toda a família do Rio de Janeiro Romildo E a Elane, hein Tô esperando a camisa do Vasco, hein Bora ver Alô, Hilton Alô, Hilton Bora, Briga, Gomes Alô, Catian Duvido uma camisa do Santos Pra mim agora Cadê ele? Vai logo pegar lá Pega logo lá Pega logo lá Inclusive a gente quer parabenizar A galera do Cruciuma Tem alguém do Cruciuma aí? O Cruciuma passou hoje, né, gente? Agora tem o Santos aí Lá em Cassini Quero vê-la Tão linda Quero vê-la Tão bela Quero vê-la Tão linda Quero vê-la Na janela E aí, japones? Quando ela passar na avenida Quero ver a menina mais bela Sei que ela é tão convencida Mas eu sou maluquinho João Saudade dançou isso muito com a NASA Na avenida Quero ver a menina mais bela Sei que ela Maestro DJ Valdo Alves Mas eu sou maluquinho por ela Quando ela passa Todo mundo quer olhar O seu requebrado faz a gente delirar Quando ela passa Todo mundo quer olhar O seu requebrado faz a gente delirar O seu requebrado faz a gente delirar Quero vê-la tão bela Quero vê-la tão linda Quero vê-la da janela Quando ela passar na avenida Quero ver a menina mais bela Sei que ela é tão convencida Mas eu sou maluquinho por ela Quando ela passar na avenida Quero ver a menina mais bela Sei que ela é tão convencida Mas eu sou maluquinho por ela Quando ela passar, todo mundo quer olhar O seu requebrado faz a gente delirar Quando ela passar, todo mundo quer olhar O seu requebrado faz a gente delirar É o segurança mais charmoso que tem em Curuçá É verdade, meu irmão Agora deu bola Eu quero ver você pra mim Nesse sonho da rua A loucura o peré Vem, vem comigo, amor Vem comigo, amor Luanzinho das mídias Vem, vem comigo O garoto que arrebenta Nas mídias em Curuçá Eu quero teu amor pra mim Homem do Paredão, mega fama, né? É verdade Eu quero te fazer feliz O clone do Fabinho Eu quero a noite inteira Você virando aqui comigo Quero você pra mim Nesse sonho da rua Olha o casal de Caxenal Tá de parabéns, viu? Eu quero a noite inteira Tivesse concurso de cerveja Eu ia ganhar hoje, viu? Comigo Eu quero você pra mim Nesse sonho da rua Vem, vem comigo, amor Vem comigo, amor Vem comigo, amor Garotas E por quem me apaixonei Tenho os olhos adorneis Mas só fala português E mora aqui no meu país Ela é brasileirinha nada Nascida em São Paulo No bairro da liberdade Tudo isso é verdade Eu dirijo sua identidade Wilton do Gol Veneno de Terra Alta Anitas Bar Balneário Rio Grande Alô O Japão a gente se amava De noite e de dia No mar Jou com amor Sem ter hora Amargada Oi, João Essa é sucesso, meu irmão Mas aqui no Brasil Já não dá pra gente Curtir Porque em sua vida Existe um Deu B.O. Ela é Nélis Ela é casada Nélis e Lorena O casal da IPTV O Japão a gente se amava De noite e de dia Mas só com amor Sem ter hora Marcada De voltar Na casa Nossa amiga Anitas Donitas Bar João Ela é fã dos CDs Da palhoça Viu Tá enterrada Ela é casada Diz Quem sabe o dia Eu volte ao Japão E depende desse amor Que apaixonou meu coração Assim como foi no Abade A palhoça Reinicia uma nova história Aqui no Grupo E.R. João Inácio Ai que coisa boa Ai que coisa louca Você me amando Dizendo mais Simbora vai E na onda do pole Bola e do mexe Mexe A gente vai se amando Loucamente Bola Grupo E.R.E. Loucura de vida Loucura bandida Loucura perdida Loucura magia Loucura de Vira roda Girando o mundo Vem no meu cavalo Vem galopar Quero ver a rosa O amigo louco Portugal aqui com a gente Valeu louco Você me ama Um abraço mal pra você Com todo carinho Tamo junto meu irmão Loucura de vida Loucura bandida Loucura perdida Loucura de E a família vem chegando Domingo A palhoça da saudade E o casal Seguidor oficial do Maestra Tá na área, João Nelis da IPTV E sua primeira dama Lorena Já na palhoça Ai que coisa boa Ai que coisa louca Você me amando Dizendo mal IPTV com ele Viu a melhor IPTV que tem Não trava Futebol Série B Série C Série A Filmes Novelas É com Nelis da IPTV 15 conto por mês O mundo Já perdi Na palma da sua mão Loucura Loucura O japonês veio pra amanhecer O olho Lá no governo Veneiro Veneiro Vai Anitas Bar Nosso namoro é veneno Veneiro Tá no setor do cara Que eu considero muito Meu amigo Pimentão Rangel Velho Aguado Estamos em casa hoje Só na banha Ele já falou que em setembro Vai rolar aquele cabarão Pai Dego Olha o coração Bate feliz O meu coração Quando vê Viu do bom Bate feliz O meu coração Quando ouve A dor fica Teu amor Ajuda os sempre loucos A dor fica Meu amor Na minha vida O aniversário do Ranjal Dia 11 de setembro Tá todo mundo convidado Vai ser um super show Já estão intimando Valdo Alves pra lá 11 de setembro O aniversário do Ranjal A dor fica Meu amor A minha vida Morena Doce Gostoso Magia Do meu prazer Me faz gato E sapo Me dá Me dá mais prazer Morena A doce Gostoso Magia Do meu prazer Me faz gato E sapato Me dá Me dá Mais prazer A doce Meu amor A doce Maestro Maestro DJ Valdo Alves O DJ mais completo do momento Mildo Alves Segura aí Mildo Alves 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 Valeu 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 Ju Valeu Ju Will Só no talento agora Você foi meu grande amor E eu sempre sou É o set que o João vai curtir amanhã segunda-feira Aqui no Espaço Palhoça fechado Para nossa família Amanhã DJ Eduardo Verice Mão Vivo Tocando na palhoça Adiversário de casamento Da filhada do João e do Valdo Alves Amanhã Tem manhã e sobra Seu bem Te entreguei O coração Busca linda Essa aqui Essa aqui é linda Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Lembrar do que? Fala logo Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Will, tu chega aí comigo Rápido em mim Não paro de pensar Na nossa Prepara o vídeo pra mim Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Não passe no gostãozinho Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor Vamos assim Asas Essa música aqui ó Livres É muito linda essa música O couro Ao vivo Se existir o amor Vem com a asa Quem tá solteiro vai lembrar hoje Tipo assim Hoje um casal Me fez lembrar nós Se existir o amor Essa toca o coração Daquele tempo bom Tu sabe que sim Tempo do nosso É a palhaça da saudade Eu e você No mesmo coração Manda pra mim Não paro de pensar Na nossa canção Vai pro nosso Tic-Tac oficial Luzinho Lá fora a chuva cai Não vejo mais O teu olhar Já não aguento mais Will do amor caprichando Goela Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu É o parceiro Pimentão Olha o coração Pimentão Diz Eu vou te procurar Aonde for E acabar de vez Com essa dor No fim do arco-íris Vai estar Sequência do Nélis E da Lorena Ele gosta muito Claro Eu vou te procurar Aonde for E acabar de vez Com essa dor No fim do arco-íris Bora mais uma Pega quem gosta Do que é bom Will Will do amor Te segura Te segura Vai mais uma Olho no espelho E vejo meu olhar Ficam a esperança De te encontrar Diz Sinto no meu peito A dor Dá vontade Dá vontade de gritar Olho da janela E vejo a lua Brilho das estrelas O nosso amigo Pua Dançarino do Curu Pé Chegou Deus me diga Por favor Como possa encontrar Tudo o que? Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar A palhoça da saudade Tudo azul O amigo Ju Lindo como a cor O set vai tocar No bar do Edson William Lá no bairro alto E pra sempre vou te amar Coração No banco da praça Estava Segura o Rodrigo Segura o Rodrigo hoje Veio uma esperança Que eu vou te encontrar Já te encontrei Amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Em setembro Tu bebe ou tu dança Não tem jeito Falamos da nossa paixão A palhoça vai Se alguma música dessa não mexer com o seu coração Você não tá bem não, viu Que terminou em traição Diz Pegue todos os CDs Pegue os nossos vídeos E as fotos Joga fora no lixo Levem sua roupa Wilton do gol Veneno de terra Levem Para o Wilton Fico no vazio imenso Desce a pata Vou Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Tenho violão Vou te deletar Do meu coração Olha o coração Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadinhos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você me percebeu mas já faz tempo que acabou Pega sua roupa e vai embora Te ver Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ela cansou e falou Pega sua roupa e vai embora Te ver Will do amor Vamos lá, Will Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher E ainda É o amigo Lucivaldo Um abraço com todo carinho Wilton Chegou aqui Mandou um zap pra mim Wilton Mandou um zap Falou Valdo Toca a minha música Padriga Tá bom então Lá vai Para o Wilton Agora Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você É uma história que eu vou te contar, bicho Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Nosso amigo Will oferece pra ela com todo amor e carinho Era pra te conhecer Oferece pro teu amor, vai Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Tava tudo certo, né? Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Segura, Rodrigo! Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Fala, Neles, pra ela Vou te amar Pra sempre vou te amar Ah, covarde! Quero teu carinho Sua boca pra ver É o set que vai tocar na matinha lá no Neles Com certeza, bicho Vou te amar Pra sempre vou te amar Vai, Rodrigo! Tudo que eu preciso Só você pode me dar Maestro DJ Valdo Alves Minha namorada Minha namorada já está sabendo Diz! Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Segura o bola, vai bola E vai dar confusão quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa O que você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada Anitas Bar Balneário Rio Grande Em terra alta Faltinho da sucata de Marituba Bora dar um tiro O nosso embaixador em Marituba Depósito do tuba na cabanagem Alô Edson Depósito do tuba na cabanagem É tudo ou nada Me mostra agora Quem você tá decidida Se entregando de noventas Na paixão Pra ser feio Anas e o João João e Anas Meu amigo Nilson aqui com a gente O Luanzinho tá no setor do homem Hoje é tudo por conta dele Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Rangel Pimentão Toda a cúpula aqui do lado, meu irmão Essa história louca Já tá perigosa Pimentão do camarão Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance Rodrigo Olha o coração do cara, Nélis Eu deixo ela pra viver junto contigo Will do Bofala É tudo ou nada Não dá mais pra te pedir O grande amor da minha João Saudade Vindo de corpo Melhor que essa, só essa aqui Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Olha o japonês, te segura por aí Só na manja, japonês Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Não deixe que a vida apague Minha imagem do seu olhar Que enche em xilave da boca O gosto de amar Que dá sede, dá em muita gente Com certeza Não colhe envelope Se a carta ainda está de fora É o tipo de sete Wilton O cara chega No Anitas Bay e fala assim Coloca aquele sete na palhoça A ria gelada e pronto, meu irmão Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sal Se não fossemos tão cabeçadores Depósito do Tuba na Cabanagem Não posso te obrigar O Edson O rezo de microfone Vou esperar o amanhecer Será possível? Você vê o quanto dói Olha, gente Hoje a palhoça fecha mais cedo Que o João quer coisar, viu? É, pode trabalhar, João Mais tarde, mais tarde, mais tarde Lindo de corpo O jogo é coisar, mas Pra não chorar Um dia A NASA falou quem dera Perdoa se estou te ligando Amor, nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Mas sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu... O cara que veio só olhar nessa hora Ele fala Não vou aguentar Vou tomar uma logo É verdade, Luiz Eu estou morrendo O quê? Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Seguro e o novo Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva Devolva meu ar Aí tu fala pra ela assim Sem teu carinho Teu mundo fica tão vazio A palhoça da saudade Os dias quentes são tão frios Curu-peré Você que não sabe Antiga quadra da Berna No Curu-peré Agora a palhoça Viu, gente? Esse amor Só chegar Todo final de semana Tem... Estou indo embora Mas isso não A mala já está lá fora Vou te deixar Ai 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 O que é, mulher? Açaí Essa machuca o coração É duas opções Ou tu bebe Ou tu dança Estou indo embora Ué, Tomelli Ela já está na fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar O Luanzinho falou assim Fala, Luan Por favor, não implora Chora ou não chora? Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Luanzinho das mídias Luanzinho das mídias Você foi a culpada Desse amor Se acabar Ah, ingrata Você que destruiu A minha vida Rapaz, eu vou te contar Você que machucou Meu coração Me fez Mas nessa música O amigo meu Tentou se enforcar Com papel higiênico Só não pego Sem saída Mas japonês Estou indo embora Agora Por favor, não implora O Nelis não chora Chora não, covarde Estou indo embora Agora Nelis da IPTV E sua primeira Dama Lorena Homem não chora Ah, meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei Segura o Hilton Foi tão ruim Eu não pudei estar Com você, meu amor Não pudei É a palhaça Meu que te tem É você, meu amor Eu te dou Minha vida Fica Segura o Hilton És feita pra mim Não pode me deixar Anitas Bar Hilton do Gol Veneno de Terra Alta Todo mundo sabe Essa música, hein Quando termina O relacionamento Quem sofre mais Uma é mulher Homem sofre A mulher também Foi tão ruim Eu Eu também chorei Quando a gente Se deixou Segura, né Olha pra mim E me diz Amor Que não vai mais Terminar Foi tão ruim Eu também Tá filhando aqui o negócio Quando a gente Se deixou Olha pra mim E me diz Amor Que não vai mais Terminar A palhoça da saudade Maestro DJ Valdo Alves Bora, Rodrigo Quando eu pensei que eu tinha você Foi um sonho Puxa ela pra lançar, Nélis Duvido, vai Quando eu pensei que não ia perder Foi um sonho É duro acordar e ver que você não está no meu mundo Pra te reconquistar, meu bem, são capaz de ir lá Tudo Tudo Diz aí, ué Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Will, não vou porque dá sério E pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Maestro 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 DJ Valdo Alves Bora mais uma A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu O Nélis gosta muito, vai Nélis Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora Pra quem gosta do que é bom Que está na palhoça Aqui no Gruperé É um novo espaço pra família O céu Pra dançar Pra beber Eu sempre está lá E vê-lo e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê-lo e voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul De onde eu vi algum azul Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Galvão Bueno agora, Wilton Aja coração Pra o quê? Pra suportar tanta dor Provocada Por paz Luanzinho das mídias Penso em você Meu amor Ele vai curtir o set Toda hora Vai tomar todas Wilton também Porque sem razão Amigo Ju dos Sempre Loucos ali Ele é a sua primeira dama Toda comitiva Um abraço Ju Amigo Lucivaldo Só na manhã também Pensei que era o João Mas é o Lucivaldo Que eu sinto Porque é parecido os dois É verdade Não és que tu me tem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Foi, foi você que falou Fala o quê? Que o nosso romance Chegava ao fim Foi, foi você quem deixou O meu coração Tão triste assim Foi, não foi? Foi você Foi no coração Perdoa meu coração Coração do João Lindo de corpo Ele não quer solidão Vamos lá, Valdo Maestro DJ Valdo Alves Melis da IPTV Fala covarde Sem ele Sem ele eu não vivo É o fim Eu te amei Eu te amei O amigo Will Tudo Com Veneno Por tanto tempo Eu te amei Fiz mil loucuras por você Estamos ao vivo Pra todo o Brasil hoje Aqui na Palhoça Pensei que eu pudesse ter Pra sempre ter Tipo assim Seu amor Me enganei Foi só momento Sempre em nome de Riami X10 Momentos que me fez sofrer Japonês, pra nascer do começo ao fim Japonês Sofri por ti Porque te amei Te amei demais Agora no governo Só por ti Por te sentir Tanta emoção E só me fez Ingradida Will Dabon Deixando em meu coração Desejos e paz Canta Você machucou Nossa amiga Cleide de Ney Meu amigo Maxi Obrigado você E assim Eu até pensei que o Maxi não vinha a Cleide de Ney Nesta solidão Tudo só na manha Eu passei no Negress da IPTV Fechado do Maestro Valdão Gente O melhor IPTV que tem na região com Neres Apenas 15 reais Você tem tudo o que você precisa De entretenimento pra sua casa Futebol, esporte O melhor lazer na IPTV É Neres o melhor da região É isso Rodrigo Meu lindo sonho de amor Quanto tempo que eu esperei Por você Aqui Aqui Fiquei triste achando Luanzinho Meu lindo sonho acordar Meu bem Esse amor não vai Ter E a guitarra agora Vai Vai Japômen E a guitarra agora 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 E a guitarra agora